Bom dia galerinha do canal da S10 Piseiro, hoje eu trouxe aqui a Fiat Strada 1.8 Adventures, vamos ver essa máquina de perto de 16W, flex, vamos seguir o vídeo aí e ver todos os detalhes dessa potência com preço especial, pego qualquer veículo na troca dessa Adventures. Já desce o dedo no like, olha só que estrada filé, ela tem Santo Antônio, rack de teto, lona marítima, os quatro pneus em bom estado, meia vida, vamos olhar o pneu da potência, caminhonete de procedência e flex 1.8, numeração de vidro toda lacradinha, toda original, seta no retrovisor, estrivo lateral, olha o pneu dianteiro dela, vamos dar uma olhada, carro de procedência, você está querendo uma Fiat Strada 1.8 Adventures, 16W, olha o tanto de farol de milha que ela tem para frente da potência, já desce o dedo no like, se inscreve e amanhã tem novidade aqui no canal, para você que é inscrito do canal, sempre tem um desconto especial aí, Fiat Strada Adventures 2012, pneu traseiro, está calçadinha, só é pegar e andar. Ela vem acompanhada com sensores, engate, puxar a carretinha, gabine dupla, vamos ver dentro da potência, vidro elétrico, 108km rodado, 479km, o km da potência, ar-condicionado gelando, garantia motor e câmbio, você que está querendo uma estrada de gabine dupla, 1.8 Adventures, me chame agora no WhatsApp, 62999236671, Adventures, gabine dupla, é disso que eu estou falando, vamos ver, ligar essa máquina aqui, ó, já se ligou a potência, já desce o dedo no like e amanhã tem novidade aqui no canal, você que está querendo aí comprar uma caminhonetinha, preço bom, já se inscreve, que amanhã tem potência, ó, já se ligou a máquina, Fiat Strada, essa aqui é a Locri, ela tem até retrovisor elétrico, retrovisor elétrico, vidros elétricos, carro de procedência, lacradinha, só é pegar e andar, pega qualquer veículo na troca, quita o financiamento em andamento, pega o seu carro e estiver atrasado, nós quita ele, já faz outro financiamento, facilitamos aí o financiamento para você, de qualquer lugar do Brasil, nós faz financiamento, abaixo se você querer, nós vamos fazer um financiamento para você agora, nessa máquina aqui, você vai sair de Fiat Strada 1.8 Adventures, já se encontra no Instagram, S10 Piseiro, ou se você querer também, S10 Hilux, S10 Pitbull, olha aqui também tem S10 Pitbull, tem Hilux 2015, S10 2017, D20, se fizer uma D20 aí, 94 também, é só chamar no zap aqui, nós temos todos os veículos que você precisar aqui, diretamente no canal da S10 Piseiro com desconto especial. O preço dessa máquina aqui hoje, R$ 62.900, é o preço. Boa noite, galerinha do canal S10 Piseiro, mais um cliente satisfeito aqui, veio do Maranhão, buscar a potência aqui comigo, 10 horas da noite, estamos entregando aqui a máquina para ele. E aí, meu amigo, que dia que você saiu de lá? Saí na sexta-feira, às sete da manhã. Sete da manhã? Sete da manhã. E estou chegando agora aqui para receber essa máquina, né, esta caminhonete, um sonho realizado, né, e quero dizer para vocês que vai assistir... Pode confiar, pode confiar que aqui é verdade, que agora eu estou aqui e eu sou uma pessoa também de responsabilidade, não tem necessidade de mentir, aqui o negócio é sério, gostei. Pode confiar no Daniel. Pode confiar no Daniel. Isso. E só vir, acertar tudo e levar seu carro. Sai dirigindo. E ele também era inscrito do canal, fizemos desconto especial para ele, o preço da caminhonete, tiremos quase R$ 5.000,00 de desconto, porque ele era um dos inscritos do canal, ele falou para mim que não estava podendo, que o preço estava muito alto, eu baixei porque ele era inscrito do canal, fiz o que eu podia para ele, não é verdade? Verdade. Fiz o que pôde para mim e deu certo, graças a Deus. Olha aqui o documento da caminhonete, só é chegar lá no Maranhão, transferir sua camiseta aqui do canal da S10 Fizeiro. Olha aí. Olha aí, pessoal, que maravilha. Você ainda ganha uma camiseta de presente, viu? Pronto. Agora é só pegar a estrada voltando para trás. Voltando para trás, no nome de Jesus. Parabéns. Muito obrigado, indica no Alá e ora por nós também. Amém. Graças a Deus. Amém. E pode vir confiado que aqui é porreta. Olha aí as máquinas. E só esperando vocês virem buscar aqui as máquinas. Olha a potência que ele veio buscar aqui. Executiva 2011, na cor preta. 4x2, frex. Mais uma máquina entregue aí no canal, graças a Deus. E até a próxima e abraço.